Pessoal, uma verdadeira calamidade na saúde pública está acontecendo, para além daquilo que a gente já está acostumado, as filas, o descaso, o sucateamento e a destruição do atendimento no SUS, no Sistema Único de Saúde. Para além de todas as dificuldades que a gente já está acostumado a ver nos jornais, na televisão, existe um processo de destruição especialmente voltado para uma área específica da saúde e que tem sido conduzida de maneira deliberada pelo governo federal e não apenas nessa gestão. Isso vem também de uma visão equivocada, preconceituosa, de gestões anteriores em relação a essa área específica da saúde que eu vou falar mais para frente no vídeo. Mas para além do descaso com essa área específica, nós temos ali uma perda de mais de 25 mil leitos de internação nos últimos 13 anos. E a gente vê continuamente as filas nos hospitais, as pessoas largadas nos corredores sendo tratadas como animais. E agora, demonstrado por um último levantamento do Conselho Federal de Medicina, o número de leitos é cada vez menor. Primeiro, já seria uma notícia assustadora se com todas as filas e com todas as dificuldades que a gente já conhece, nós tivéssemos o dado de que o número de leitos estagnou, parou, não está mais aumentando. Mas a notícia é ainda pior. Nós estamos perdendo leitos às dezenas de milhares. É uma calamidade que só vai piorar, não só por causa desse preconceito com uma área específica da saúde, mas também com o preconceito da participação da iniciativa privada do SUS, que é um dos pilares que ainda sustenta, que ainda mantém algum nível de dignidade no nosso sistema único de saúde. E eu vou dizer para vocês o porquê. Mas não sem antes vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receberem as notificações, deixarem o seu like, me ajudarem nessa luta e nessa corrida na disputa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Preciso vencer as convenções dentro do meu partido para poder ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. E para isso eu preciso que vocês espalhem o nosso conteúdo o máximo possível, falem o nosso nome, do nosso projeto e do nosso plano de governo o máximo que você puder. E se inscreva, se cadastre aí no Projeto Muda São Paulo, que o link está na descrição. E também estão abertas as matrículas para a Academia Valete, para você que quer ter o melhor curso de formação política do país. As matrículas estão abertas, estão aí disponíveis para quem quiser participar. E eu sou testemunha e viva de vários e vários quadros que já entraram para o MBL, que hoje estão disputando eleições, que disputaram eleições e que venceram, e que vieram da academia e que, assim, é um salto qualitativo. Como um ano de formação política na vida de uma pessoa transforma completamente, aquela pessoa, você vê o desenvolvimento, a capacidade de se expressar, de desenvolver o raciocínio, da capacidade de debater políticas públicas, é realmente, assim, assustador. Vamos lá. 13 anos, o Brasil perdeu 25.876 leitos de internação no SUS. De 2010 a 2023, o Brasil perdeu esses leitos, o que significa que fechou 5 leitos por dia no período. Em 2010, eram 335 mil leitos. Em 2023, o número caiu para 309 mil leitos. Os dados são do Conselho Federal de Medicina. A maior queda no período se deu em leitos psiquiátricos, que foram de 38 mil em 2010 para 16 mil em 2023, uma redução de 58%, por puro preconceito de autoridades públicas com hospitais psiquiátricos. Os problemas de saúde mental crescem exponencialmente e num ritmo que faz ultrapassar vários dos números de problemas de saúde físicos, mais comuns, com os quais a gente está mais acostumado. Especialmente, dentre os mais jovens, a minha geração, quantas pessoas não sofrem ou sofreram com ansiedade, com depressão? Muitas vezes, quadros agudos, graves, em que precisa de internação. Outros problemas psiquiátricos também, que você precisa de um tratamento constante e de uma equipe qualificada, multidisciplinar, te acompanhando, que o sujeito não consegue fazer o tratamento em casa, não consegue fazer o tratamento ambulatorial, que ele precisa, de fato, ser internado, por causa dessa visão de que hospital psiquiátrico é manicômio, de que hospital psiquiátrico é um lugar em que você deixa, isola o louco e prende o louco. E não é isso. Problemas de saúde mental envolvem também álcool e drogas. Dois problemas, assim, monumentais também da nossa sociedade e que só crescem. Eu tive no maior hospital psiquiátrico da América Latina, que é o Bairral, fica em Itapira. Eu mandei um milhão de reais para ajudar no tratamento de usuários de crack. Muita gente da região da Cracolândia sai da Cracolândia e vai para o hospital do Bairral. E é assim, é um resort. Tem churrasqueira, piscina, quadra, horta, banda de músicos. Tudo o que o sujeito precisa para um convívio social saudável para a reabilitação daquele sujeito, para conviver em sociedade, você tem no hospital psiquiátrico do Bairral. Esse pensamento preconceituoso de que todo hospital psiquiátrico é uma instituição de tortura, é barbaceira, é mentiroso. Há problemas gravíssimos de saúde mental que só conseguem ser tratados com efetividade dentro dos hospitais psiquiátricos. Você tem internação no sistema de saúde comum também e não é que o médico prende o sujeito, tortura o sujeito, não quer deixar o sujeito conviver em sociedade. Não, o sujeito interna, porque ele não pode deixar o cara sair, senão o cara vai morrer. A mesma coisa acontece com o hospital psiquiátrico. Vamos supor que o cara está tendo um ataque cardíaco. O médico vai falar, não, não vai ficar internado aqui não, vai fazer tratamento ambulatorial. Não, maluco, na hora você está proibido de sair daqui enquanto a gente não tratar, não solucionar essa parada cardíaca que você está tendo agora. A mesma coisa é com um problema psiquiátrico muito grave. O sujeito está com uma depressão profunda, está incontrolável, fora de si, ele vai se matar se ele não receber um tratamento intensivo adequado. Você vai internar ele e o cara não vai sair de lá enquanto o quadro grave não estiver solucionado. Depois que estiver solucionado, beleza, ótimo. E outra coisa, tem muita gente que faz a internação voluntária, que paga lá no Hospital do Barral, se não me engano, 70% de atendimento SUS e 30% de atendimento de convênio privado. Muita gente que paga e paga caro para ter internação voluntária e para se tratar de um vício muito grave, de um problema muito grave. O sujeito não está preso, olha, ele sai quando ele quiser, ele quer estar lá no hospital psiquiátrico para receber o tratamento adequado. Então é um preconceito imbecil. E como é que o governo faz? Já que o governo não quer lidar com o ônus de proibir hospitais psiquiátricos, eles simplesmente não pagam. O SUS, todo mundo sabe, ele já paga só uma pequena parcela daquilo que realmente o procedimento custa. No hospital psiquiátrico é muito mais grave, porque muitos dos procedimentos que são feitos no hospital psiquiátrico são excluídos, foram excluídos ao longo do tempo do rol do SUS. Então o SUS fala, não, isso aí eu não cubro. Então nem subfinanciar, não subfinancia. Você tem que tirar 100% do orçamento do hospital. Então, o que eu vejo? Muitos hospitais, o SUS, que tem um bom atendimento, que funcionam, como é que eles têm feito para sobreviver? Eles mesclam esse atendimento privado e usam o lucro, não tem fim lucrativo. Eles usam, por exemplo, o hospital de base de São José do Rio Preto, que para mim é o melhor hospital público do país, em termos de eficiência, de assim, a melhor conversão, assim, de você colocar um real, aquele um real se transformar no melhor atendimento possível que se pode dar com aquele um real para a pessoa, é no hospital de base de Rio Preto. Pode ter outros que eu não conheço, mas o que eu conheço é o hospital de base de Rio Preto. E, lógico, já rodei bastante aí no estado de São Paulo. E é um hospital que tem um atendimento, né, privado, que atende, em sua maioria, SUS, mas que usa o lucro do convênio para financiar o SUS, porque o governo não dá dinheiro suficiente. E aí, vem outro preconceito imbecil, de que há instituições que atendem SUS, não podem atender privado, porque aí ia você mercantilizar, transformar a saúde em mercadoria, não sei o quê. Meu amigo, se o sujeito não vendesse saúde no convênio, se ele não tivesse atendimento privado, não existiria hospital SUS, porque o governo não dá e sequer tem o dinheiro suficiente para financiar sozinho o Sistema Único de Saúde. Se não fosse a filantropia, santas casas, se não fosse trabalho voluntário, doações de pessoas físicas, de empresários, mais o atendimento de iniciativa privada de estabelecimentos que atendem SUS, esses hospitais sequer existiriam, não teria dinheiro para manter o hospital. Então, são dois preconceitos imbecis que eu estou fazendo esse vídeo aqui para combater. Um, em relação de achar que o hospital psiquiátrico é manicômio e que precisa ser fechado. Não, nós fechamos 58% dos leitos. Aumentou a depressão, aumentou a ansiedade, aumentou o suicídio. Todos os problemas de saúde mental pioraram com o sucateamento dos hospitais psiquiátricos. É importante, CAPS? É importante. Soluciona todos os problemas? Não soluciona. É suficiente, CAPS? Não é suficiente, CAPS. Você ter fechado esses leitos de internação nos hospitais psiquiátricos só piorou, causou mortes de milhares de pessoas em razão de problemas de saúde mental. Por causa de um preconceito burro. E o outro ponto, preconceito também em relação ao atendimento privado em instituições SUS, que inclusive hospitais universitários têm ingressado na justiça para ter o direito de atender convênio, de atender gente privada. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro? Não! Não tem fio lucrativo o hospital de universidade. O gestor do hospital não ganha mais de acordo com os procedimentos, ou o salário dele é o mesmo. Atendendo muito, atendendo pouco. Se o hospital tem déficit, se o hospital tem superávit, o cara vai ganhar a mesma coisa. Ele quer atender privado para melhorar a qualidade do público. E são esses os experimentos de sucesso que nós temos no Brasil. E, infelizmente, esse preconceito e essa destruição do atendimento privado nos hospitais que atendem SUS e o fechamento de dileitos, especialmente dos hospitais psiquiátricos, tem causado uma calamidade sem precedentes na nossa saúde. E a gente precisa dar voz e dar luz para isso, para essa calamidade não ser silenciosa. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.